Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receitinha super rápida de fazer, 5 minutos e tá super pronto. Olha só que delícia! Hoje nós vamos fazer patê de atum com cenoura. Olha só que lindo que ficou, você pode servir com torrada, o que você preferir. Então nós vamos começar colocando aqui uma latinha de atum, pode ser o da preferência. Vou colocar aqui também uma cenoura ralada, mas você pode colocar a quantidade que você gostar. Vou colocar azeitonas, só um pouquinho, cebola também vou colocar um pouquinho, mas também é opcional aqui, você pode adaptar do seu modo. Eu coloco bastante cenoura, mas se você quiser colocar menos, aí fica a critério de você, tá bom? Então, a parte mais difícil dessa receita é aqui, misturar. Então, enquanto eu estou misturando esses ingredientes, já aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva aqui para você não perder nenhuma das próximas receitas. Se quiser deixar sugestões também, deixa para mim nos comentários. Então, agora é só finalizar com maionese, pode ser a que você utiliza aí na sua casa. E também a quantidade de maionese fica a gosto também. Gente, olha só que delícia que fica, bem molhadinha, eu gosto dela assim com mais maionese. Então, como sugestão, você pode servir aí no seu pãozinho de forma. Fazer um sanduichinho natural, né? Pode servir também com torrada, pode servir com o que você achar melhor. Então, aqui eu estou fazendo uma demonstração, né? De como servir aí esse patezinho que ficou maravilhosamente delicioso. Bom, espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais essa receitinha aqui no canal. Mais uma vez, não esqueça do like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!